E aí, galerinha do Conecta Micro? Bem-vindos ao Micropodologia for Dummies. Lembra que eu falei que as bactérias sabem muito bem viver em sociedade? Quando a gente cultiva elas em laboratório, elas formam colônias que têm milhões de bactérias vivendo juntinhas numa bolotinha de meleca. E essa colônia veio de uma célula bacteriana, que a gente chama de unidade formadora de colônia. Tá, mas o que é isso que você está falando? Galera, as bactérias se reproduzem de forma assexuada. Ou seja, não tem nada desse negócio da mãe que junta com o material genético do pai, que aí forma um filhinho, não. Não é nada parecido com isso, não. O que que acontece? Tem lá a célula bacteriana, e eu já falei aqui várias vezes que a célula bacteriana é o quê? Uma celulazinha só, então tá lá ela sozinha. E o que que acontece? Ela vai tirar xerox dela mesma. E essa xerox vai tirar xerox da xerox, vai tirar xerox da xerox, xerox da xerox. Essa é a reprodução assexuada das bactérias. Tá, mas o que que é esse negócio de xerox? O que que é tirar xerox? Tem lá a célula bacteriana, certo? O que que ela vai fazer? Ela vai duplicar o seu material genético, e aí ela vai se dividir no meio, formando duas células filhas. Então, o que que acontece? Um crescimento exponencial do número de células bacterianas numa colônia. Uma bactéria vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, e assim vai. Esse processo é chamado de fissão binária. Então, quando a gente observa o crescimento bacteriano, a gente vê que divisão e multiplicação querem dizer a mesma coisa. No próximo vídeo, eu vou associar bactérias com montanha-russa. Caraca, essa garota, quebra coisa. E aí Se inscreva no canal.